Curiosidade pessoal, nós estamos com dois volantes, eu coloquei um em cima do outro para mostrar que a posição dos ressaltos são idênticos, um é da Titan 160 e o outro é da Titan 150, aí você vai perguntar, posso colocar o volante de uma outra moto, aí eu respondo que não, qual o motivo? A posição do pulsador é diferente, vou mostrar para vocês agora, essa aqui da esquerda é o da 150, chaveta virado para cima, essa aqui é da 160, chaveta virado para cima, o local vazio, chaveta, o local vazio, onde tem um espaço maior entre os ressaltos, é diferente, chaveta, da 160, só por isso que não dá para usar um no outro, tá bom pessoal? Então se um dia você pegar o volante e colocar de uma e colocar na outra, você está meio perdido e o negócio não funciona, é que a posição do pulsador na carcaça do motor é posição diferente, então não dá certo, vou deixar agora os dois, ressalto na mesma posição, vão vazio, vão vazio, olha como está a chaveta, uma está para cá e a outra está para cá, por isso que não dá para usar, tá? Se algum dia alguém pegar e começar a apanhar disso, dá uma bisoiada e está pondo o volante de uma na outra, trocando as coisas, as bolas, ah deixa eu ver, o código da 150, 160, deixa eu ver, é isso aqui, AZ037000752C, acho que 752C deve ser o lote, tem mais um aqui, 9M2, 9M2, Ah, tem aqui também mais alguma coisa, DNAZ, indústria brasileira, produzida na Zona Franca de Manaus, LKX72, LKX72, então AZ037000, depois tem maior tracinho, 752C, 9M2, agora vamos para 150, 150, 150, AZ037000, 852C, 3N10, DNAZ, indústria brasileira, Zona Franca de Manaus, LKW22, LKX1, então é isso pessoal, a gente sabe que é diferente, mas não sabia o tanto quanto é diferente, então só para constar, tá pessoal, se um dia vocês apanharem, dá uma olhada no vídeo e vocês vão saber a diferença, e a posição da chaveta em relação a um espaço vazio maior entre o Datitan 150 e o Datitan 160.